O que é que se passa pá, não se passa nada O que é que se passa, afaste-se a carcaça Deixe-me passar, manto a arrascar um de raça O que é que se passa, passa o telefone Aqui não se passa nada, só se consome E são entre as artistas da rima vasta Até te passas sócio quando vês o que a casa gasta Nesta vida de parte, ninguém nos desbasta E não passes do limite quando se trata de pasta Passa a minha beira, não sejas matreira O que é que se passa, passa a carteira Tem cuidado, está ali o teu namorado Deixa passar, só mais um bocado Estou relaxado, encostado, pausado Fico passado quando passo ao meu lado Descontrolado, se ela me consola a vista E é bom que o namorado dela baixa crista Vista baixada, ela controlada Passa por mim e não me diz nada Risse e dá-me um olá O teu namorado e ela gina-se, pá O que é que se passa, pá? Quem, o que é que se passa, pá? 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 Não se passa nada Noite vai passando, eu continuo colando Esperando um momento, obtuno para atuar Com a paílha eu quero dançar Mas o namorado não basta, já me estou a passar Não me passo, sigo o compasso Filo o primaz com a mão no asso Ela olha, mas ele ignora Parece que hoje eu não vou sozinha embora Já estava na hora, minha cara não corre O meu carro decora, no estacionamento explora Implora, pá, ilha diz-me bora Não tenho tempo, cais, tenho que ser aqui e agora Aqui e agora, quanto mais cedo melhor Provo um bocado, sou gelado, Cartor Tu queres voar, eu levo-te a Zion Vais comer, Cartor, mistrado com Leia Depois de tacto, quiseste o contacto Descubriste o talento nato Insiste sem ficar, mas eu tenho de bazar Depois de contactar, todos sabem que se vai passar Que que se passa, 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 que se passa nada